Opa, aqui é o Marcos Eduardo e seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo E olha quem dessa vez proferiu ataques contra a Binance foi a Bloomberg e a Binance já deu a resposta dela Olha só, maior exchange global de criptomoedas, a Binance inicialmente, refutou uma reportagem da Bloomberg De que sua stablecoin Binance PEG BUSD nem sempre parece ter sido completamente lastreado pelo BUSD Então o que está falando aqui? A Binance tem a stablecoin dela, o que é uma stablecoin? É uma moeda que foi feita para ser estável Normalmente, as stablecoins, elas são lastreadas por dólar Existe um momento ou outro que acontece de uma moeda ser pareada E ser pareado é algo totalmente diferente do que ser lastreado Pareado significa que aquela moeda vale dólar Mas não significa que para cada moeda que existe daquela tem um dólar guardado É mais ou menos essa a ideia, mais ou menos esse o conceito E a BUSD da Binance, ela é lastreada, ou seja, existe uma reserva de dólar Que é mensalmente auditado por uma empresa de Nova York, enfim, pelos órgãos regulamentadores também E realmente a Binance tem a reserva de BUSD O que foi questionado pelo pessoal da Bloomberg, que em determinado momento acabou fazendo até uma confusão da diferença entre pareado e lastreado É uma outra stablecoin da Binance, a Binance PEG BUSD Que em tese é lastreada em BUSD Então você tem uma stablecoin que é lastreada em outro stablecoin E a BUSD por sua vez é lastreada em dólar Super confuso É difícil você entender de primeiro momento Eu sei disso Mas tem lá suas funções e suas utilidades Não é à toa que isso é feito Mas também não vamos entrar nesse mérito Bom, em uma postagem no blog oficial da Exchange publicada, isso foi no dia 10 A Binance disse que a base utilizada pela reportagem Que foi posteriormente alterada para esclarecer a diferença entre uma stablecoin indexada e uma lastreada Era uma incompatibilidade de tempo no apoio da Binance PEG com a BUSD Com base em uma análise do cofundador da Shane Argo Jonathan Reiter A agência de notícias informou que a Binance PEG foi frequentemente subcolateralizada em 2020 e 2021 Com lacunas que às vezes ultrapassavam 1 bilhão de dólares Então o que eles falaram é Ela nem sempre estava lastreada Havia momentos em que o lastro estava um pouco menor do que a quantidade de moedas disponibilizadas Mas a Binance veio depois, mostrou os relatórios e apontou que é só uma questão de que não era instantaneamente uma moeda representando a outra o tempo todo Havia esse delay no demonstrativo, mas ao mesmo tempo sempre existiu o lastro de uma moeda por outra Bom, se fosse o caso da gente começar a ver Ah, essa moeda aqui ela é lastreada em dólar mesmo Eu vejo que isso daí causaria uma preocupação gigantesca Mas no caso de já existir essa mesma quantidade de BUSD existente E uma moeda lastreada nela, em cima de uma stablecoin É mais difícil você realizar esse tipo de acusação Tanto é que a Binance refutou E a Bloomberg não teve mais resposta em relação a isso E no fim das contas, a gente não vai ter como saber Não vai ter como auditar a situação, não vai ter como entender Então gente, descentralizado é só Bitcoin Não vem com essa história de Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu também invisto em outras moedas, invisto em outros projetos Mas você tem que entender a diferença Você está no mercado descentralizado Você começa a trabalhar com stablecoin e você já voltou para a centralização Ah, eu tenho conta na Binance, lá eu tenho BUSD Já está centralizado Stablecoin é centralização E outra, é centralização baseada em lastro Em cima de uma moeda que é baseada em confiança Real, dólar, euro, é baseada em confiança É moeda fiduciária, é fidúcia, confiança Então, eu acredito que Eu até acredito nessa versão que a Binance apontou aqui Mas ao mesmo tempo eu não ponho minha mão no fogo por ninguém Então, não venha com desculpa Não venha com história Cara, eu não consigo confiar Nenhuma corretora De verdade, tá? Eu sei que eu divulgo a Binance Porque a pessoa tem o link de desconto Tudo bom Se a pessoa for usar uma corretora centralizada Então, né? Enfim, eu tenho o meu link aí que eu divulgo para as pessoas Mas, ao mesmo tempo O certo é sempre você guardar seu dinheiro Seus criptomoedas em carteira E não dentro de corretora Você não confia em ativo de corretora Não põe sua mão no fogo por isso, tá? Você pode até especular Que é o meu caso, eu especulo Mas confiar já é uma coisa totalmente diferente Homem pede perdão ao vivo na TV por minerar Bitcoin Sou um pecador Realmente muito forte o cara ter dito isso daqui, né? Abre aspas Eu sou um pecador para o povo de Fuchel E falhei com eles Devido a minha visão distorcida das conquistas políticas Agi de forma imprudente Causando perdas graves, né? Bom, ok O homem realmente pode estar arrependido Mas, sei lá A impressão que eu tenho vendo isso daqui É que o cara tomou uma surra gigantesca E ele foi obrigado a dar esse depoimento Para a grande parte dos orientais Pelo menos a visão que os ocidentais têm É que eles são muito conectados com essa história de honra E tudo mais, né? Faz sentido ele ter esse tipo de postura Mas o Estado também, né? Falando da China especificamente A gente também tem uma postura que você acaba Você sabe qual é a postura dele A gente está falando de ditadura A gente está falando de socialismo A gente está falando, assim, de uma coisa terrível Bom, isso é para você entender Ele é um ex-funcionário do Partido Comunista da China E ele aproveitou, então, a sua autoridade Olha só Para usar 10% de toda a energia Da cidade de Fuxo Para minerar Bitcoin Isso rolou entre 2017 e 2020 No entanto Mostrou-se arrependido de seus atos Em uma entrevista para a mídia social Isso rolou ainda no domingo Daí você viu O cara ficou tão arrependido Que ele ficou 3 anos Falando Nossa, que porcaria que eu estou fazendo Nossa, como eu sou uma pessoa ruim Começou Ah, não Ah, eu vou minerar mais um pouco Ah, eu sou uma pessoa muito ruim Ah, mas Na verdade Xaui não era um minerador Mas sim ajudava empresas a driblarem inspeções De outras autoridades Como exemplo Auxiliava mineradores a se passarem Por empresas de computação em nuvem Ou Big Data A fim de mascarar o verdadeiro uso da eletricidade Já que a mineração de criptomoedas É ilegal no país Tendo a China passado por uma grande crise energética em 2021 Outro ponto que chama a atenção É o tamanho da cidade em questão Segundo a Wikipedia Fuxi tem 7.7 milhões de habitantes O que dá uma maior dimensão do esquema de Yi Então A gente viu que Basicamente Todo ano Todo ano a China Tenta expulsar o Bitcoin Aliás, todo ano a China expulsa o Bitcoin Ah, o Bitcoin foi expulso O Bitcoin foi removido Daí depois Daí depois No ano seguinte A China proíbe o Bitcoin A China expulsa o Bitcoin Daí no ano seguinte A gente tá nessa salada aí Nessa história Desde 2017 Pra vocês terem ideia Desde 2017 2 a 3 4 vezes por ano Eu venho aqui Faço vídeo Falando que a China Tá proibindo E removendo Toda conexão Que eles tem com o Bitcoin E assim A China Sai do Bitcoin Mas o Bitcoin não sai dela É um negócio assim Impressionante É uma forma que as pessoas Têm aí Pra contornar A opressão estatal Em cima do indivíduo